O que é o Congresso de Competitividade e Crescimento? Estamos aqui a discutir neste Congresso de Competitividade e Crescimento. Este é um setor bastante dinâmico e com bastantes pequenos setores. Do ponto de vista das áreas que representa, como vê neste momento a evolução da indústria agroalimentar em Portugal? A ANSIPA representa vários setores, portanto é uma associação multissetorial. Representamos principalmente PMEs e os nossos setores mais fortes são a nível de pastelaria e confeitaria e depois também temos um outro setor que é o dos produtos congelados que é bastante forte neste momento. E pelo menos aquilo que nos tem dado a entender as empresas que representamos é que de facto são setores em crescimento. A evolução nos últimos anos, apesar da crise, claro que tem havido bastantes constrangimentos, mas as empresas que sobreviveram a esta altura menos positiva têm de facto perspectivas de crescimento para os próximos anos. Muitas delas estão a exportar e portanto estão a apostar tanto na exportação como na internacionalização e de facto são setores que têm tido uma evolução positiva e nós esperamos que nos próximos anos isso continue a acontecer. Para um leque de empresas que é essencialmente pequena e média dimensão neste setor, quais são os principais desafios ou os principais obstáculos a superar? Existem vários, um deles e tem sido amplamente debatido neste congresso é de facto a questão da burocracia e do excesso legislativo que existe. Neste momento, tanto a nível nacional como a nível europeu, existe uma carga legal imensa para as empresas, muitas adaptações a nível tanto de rotulagem como de implementação de legislação que vem maioritariamente europeia, mas a nível ambiental e portanto que é uma coisa que afeta muito as pequenas e médias empresas, porque muitas vezes são empresas que têm decidos com menos técnicos disponíveis e portanto exige um grande esforço às empresas para esta contínua adaptação. Às vezes esta legislação que surge não é muito coerente, portanto nós por vezes temos legislação que no ano pede uma coisa e depois passado dois ou três anos pede outra e portanto isto significa que a médio prazo pelo menos as empresas têm mais dificuldade em adaptar-se e depois temos ainda em Portugal de facto uma grande burocracia a nível de licenciamentos, de taxas, de uma série de dificuldades em lidar com as entidades oficiais, uma vez que é de facto muito importante que haja uma estabilidade de políticas públicas, porque se isso afeta as grandes empresas, as pequenas e médias empresas são muito mais afetadas, porque de facto têm mais dificuldade em lidar com essa instabilidade, porque não têm muitas vezes a ideia de quem é que é o interlocutor do outro lado e portanto isso é fundamental que de facto os principais partidos, tanto quando estão no governo como quando estão na oposição, que se entendam e que se estabelecem políticas públicas que sejam mais estáveis e que permitam ao setor desenvolver-se de outra forma e que exista mais estabilidade. Não se esquece, essas são as duas principais dificuldades neste momento. Nos setores que representa, exportação é algo que faz parte do léxico dos empresários ou a prioridade é mesmo o mercado interno? Não, neste momento de facto a prioridade já não é o mercado interno, foi até há 3, 4 anos se calhar. Nos últimos anos, por exemplo, o setor dos congelados, que é um setor forte, já há 10 anos mais ou menos tem cimentado esta questão da exportação e as maiores empresas do mercado já exportam há bastantes anos. O setor da pastelaria e confeitaria, se calhar há 5 anos atrás não apostava tanto na exportação, mas nós hoje vemos, e é muito engraçado quando vamos ver os dados oficiais, que de facto os produtos de pastelaria e confeitaria subiram muito nas exportações e têm hoje resultados bastante positivos a esse nível. Tanto, eu penso que o mercado europeu continua a ser o principal enfoque das nossas empresas, tanto num setor como no outro, mas também a questão dos palopes, e principalmente a Angola, é um mercado muito apressível para este tipo de produtos e tem existido uma grande aposta neste mercado por parte das nossas empresas. Ok, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau.